Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a eleição municipal de Picos, cidade localizada a 311 quilômetros ao sul de Teresina, outrora conhecida como Cidade Modelo, e hoje palco de uma série de escândalos de natureza política e econômica, porque envolve possível desvio de recursos públicos para benefício de campanha eleitoral ligada ao governo do estado do Piauí. Vamos ao nosso vídeo, mas antes, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino, porque é Tony Rodrigues, Além da Notícia. Então vamos ao nosso vídeo de hoje falando sobre eleições na cidade de Picos, falando sobre o empresário Francisco Araújo, conhecido como Araújinho. Ele é um empresário, mas é do PT. Essa questão de empresário, trabalhador, partido dos trabalhadores, não tem mais barreira para isso, não tem mais limite para isso. Todo mundo, inclusive capitalistas de quatro coturnos, são petistas que recebem o apoio do governador Wellington Dias do estado do Piauí. Então existe uma perspectiva muito grande do senhor Araújinho ser o prefeito de Picos nas próximas eleições. É lógico que ele não teria a menor chance de ser eleito se não fosse a mãozinha atribuída pelo governo. O governo decidiu, inclusive, para beneficiar o senhor Araújinho com muito rendimento, ignorar prédios públicos disponíveis na cidade de Picos em perfeitas condições para engordar ainda mais o cofrinho do Araújinho. Imagine o senhor. Em Picos tem prédio do antigo BEP, que é o Banco do Estado do Piauí. Foi vendida a conta única do Estado para o Banco do Brasil. E as estruturas do BEP, que deveriam ter se transformado em agências de fomento, simplesmente foram abandonadas. Os prédios estão aí. Poderiam ser utilizados, inclusive, o prédio lá de Picos. Mas o prédio não está sendo utilizado para coisa nenhuma. Enquanto isso, o governador do Estado decidiu alugar, governador paraguaio, diga-se de passagem, inúmeras salas no shopping do Araújinho. Um benefício, um beneplácito. E, desse jeito, é bom demais ganhar dinheiro sem esforço. E o sujeito ainda faz pose heroica em frente à placa do contrato. Eu quero que você veja aqui a imagem do senhor Araújinho heroicamente posando para anunciar para o mundo que é beneficiário de todos esses contratos aí com o governo. Ele não existia como empresário até pouco tempo. Na verdade, até o genro dele, Rafael Fonteles, que é o secretário de Estado da Fazenda, despontar no cenário político como gênio das finanças, que não consegue sequer tirar o Piauí do atoleiro em que se encontra. Eu queria saber que gênio é esse que só trabalha com empréstimo, que só trabalha com financiamento. E que não apresenta resultado desse trabalho. Porque a grande maioria desses financiamentos são feitos para estradas, para infraestrutura e cadeia. Onde é que estão as estradas? A maioria em situação falimentar. Todo mundo sabe, né? Quem viaja pelo Piauí sabe disso. Ele, o senhor Araújinho, fez-se até sócio do senhor Rafael Fonteles no Instituto Prêmio, que é uma entidade obscura, que recebe uma diairama, uma verdadeira fortuna do governo do PT. Para que se tenha uma ideia, foram R$ 36,6 milhões em média. Um valor que nós estamos considerando por baixo, porque não conseguimos chegar no âmago dessa questão ao longo de apenas três anos repassados pela Secretaria de Educação para o Instituto Prêmio do senhor Araújinho e do senhor Fonteles, que agora estão entregues para administradores laranja. Foram R$ 36,6 milhões a note, em apenas três anos. E parte considerável desse valor, de novo, para o cofrinho do Araújinho. O governo está derramando R$ 8,1 milhões na construção de calçamento em Picos. Várias empresas foram contratadas, coincidentemente, no período que antecede as eleições municipais, na qual o Araújinho será o candidato do governador. O que eu pergunto é o seguinte, por que não se fez antes essas obras tão necessárias? O próprio governo diz, são obras necessárias, são obras impactantes, o povo está pedindo, e o povo pedia desde sempre, mas só se faz no período da eleição. Qual é a finalidade disso? Por que o Ministério Público Eleitoral não age? Por que a polícia não toma providências? A justiça não toma providências? Está passando da hora de se tomar providências em relação aos crimes eleitorais que são perpetrados por esse governador e por sua turma. Inclusive, o senhor pré-candidato a prefeito de Picos, o senhor Araújinho. Tem até empresas sem endereço aparecendo na jogada. O CNPJ da empresa FG Construções aponta como endereço uma empresa de venda de carros que fica localizada na Avenida Deputado Saltiga 432. Quando a gente chega lá, o que tem é a Picos Veículos. Nós investigamos direitinho para contar essa história para os nossos espectadores. Eu queria que você visse o vídeo. Está aqui. Veja aí com seus próprios olhos. Esse ponto aí, está entendendo? Picos aí, ó. Picos Veículos. Não tem número dele, não. O outro vizinho é 446. O Porsche é 402. Aí, para trás, chegando ali perto da oficina do Marcelino, é 420, 430, 434. Mas 432 não tem. O menino foi lá, procurou tudo lá. Isso não, 432 não tem não. Encontrou todo o número próximo. Agora tem esse aqui sem número lá. O Aralginho, nesse momento, ele corre frouxo na disputa eleitoral de Picos. Mas ele já ganhou faz tempo. Falta apenas diplomar e empossar. E isso acontece no Piauí porque tem gente ainda mais frouxo. O medo é tanto que todos silenciam, todos os que eu conheço e que poderiam estar lutando para que se faça justiça, ficam silentes, omissos, diante das investidas absurdas desse governador e da sua turma, eu repito. Tantos desmandos, inclusive, e principalmente o povo, nada diz, nada faz para frear o ímpeto do governo, no rumo da ilegalidade. Isso é lamentável. E este é o nosso vídeo de hoje. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante porque é Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.